Os alunos passaram praticamente o ano todo longe da Fundabem. Foram mais de nove meses sem ver os amigos, os professores. Os 130 estudantes que frequentam a Fundação em contraturno sentiram saudade. Muitos deles participam das atividades há vários anos e ficar tanto tempo longe não foi fácil. E nesta segunda-feira, dia 21 de dezembro, a Fundabem, a Fundação do Bem-Estar do Menor, aqui de Pato Branco, completou 50 anos. Ao longo de cinco décadas, centenas, milhares de crianças já foram atendidas, já passaram por aqui. E esse Natal, mesmo em tempo de pandemia, não faltou presente. O retorno foi especial. Para receber aquele presente esperado, o carinho de quem trabalha por aqui todos os dias. Eles saíram com os braços cheios de doces, brinquedos e felicidade. Eu tenho saudade das professoras e de alguns amigos. E hoje vim buscar o presente, você ficou contente? Muito. O que você pediu? Uma bola. E você ficou feliz com os presentes? Sim. O que você pediu? Pedi maquiagem. E é pelo jeito que você ganhou? Eu acho que sim. O que você sente mais falta? Das prof. Das prof? Sim. Dos amiguinhos também? Uhum. Hoje vim buscar teu presente, você está feliz? Uhum. Mesmo sendo um ano tão diferente, difícil, o desejo de ajudar falou mais alto. Por isso, aquele agradecimento aos que fazem parte desta festa. Foram 130 cartinhas que toda a sociedade de Pato Branco nos ajudou. Não sobrou nenhuma cartinha. Em duas semanas a gente conseguiu distribuir todas. E hoje a gente está fazendo a entrega. Para evitar aglomeração, a entrega começou pela manhã e seguiu durante a tarde, também início da noite.